Fala pessoal, eu sou o Vinícius Guedes e finalmente a gente chegou no nosso último dia do nosso primeiro mini curso. A gente aprendeu aí a criar nosso aplicativo, a gente aprendeu a navegar em nossos terminais, a gente já criou até mesmo um aplicativo muito bacana, o React Native já estilizou nosso aplicativo de login, criamos ali nossos botões, criamos ali os nossos inputs de e-mail, inputs de senha, a gente já aprendeu a colocar imagens no nosso aplicativo e hoje a gente vai dar vida no nosso aplicativo, a gente vai validar o e-mail e senha da nossa aplicação, beleza? Então fica ligado, vem muita coisa bacana aqui nesse vídeo, que é o último vídeo do nosso mini curso que você aprendeu até aqui, beleza? Então aqui, eu vou dar para a gente dar o comando IARN Android, a gente vai rodar aí o nosso aplicativo, beleza? Já abriu aqui o meu emulador, o meu MetroBand também já abriu e a gente vai esperar aqui ele rodar e agora já rodou o nosso aplicativo. Então, aqui a gente já está com o nosso e-mail, a gente pode digitar aqui o nosso e-mail, a gente já está com a nossa senha também, que não está mostrando, mas a gente já vai aprender como a gente pode ocultar a nossa senha, nosso botão e também aqui o nosso esqueci minha senha, beleza? Então, aqui eu vou apenas fechar tudo isso aqui e isso aqui e perceba aqui, pessoal, já acabei de perceber aqui, quando aparece dessa forma, ele não deixa que a gente rolar essa tela. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, estou em cima de tudo, recortar isso aqui, porque eu vou utilizar de novo. Eu vou dar um scroll, scroll view. Opa, escrevi errado. Scroll view. O que esse scroll view faz? Scroll é um hábito, é de rolar o inglês, é rolar, tá bom? Então, um detalhe, pessoal, se atente muito a esses termos em inglês, porque é muito comum na programação, é muito comum no nosso dia a dia a gente utilizar termos em inglês, tá bom? Então, não tenha medo, porque é muito tranquilo, basta você, às vezes, até mesmo traduzir que você já vai saber o que aquilo significa. Scroll é o hábito de rolar e view é de visualizar. Então, ali é um componente de rolagem, por exemplo, beleza? Então, aqui dentro eu vou apenas colar aqui o nosso conteúdo. Opa, aqui agora eu vou, se eu vier aqui, eu consigo, opa, H, eu preciso do nosso container fazer toda a utilização. Vou dar aqui um style, beleza? E aqui eu vou definir style.scroll. E aqui no nosso style, até a coisa que não existe, mas aqui no nosso style, eu vou criar aqui, scroll, beleza? E aqui no final eu vou passar uma view. Aqui no nosso scroll, eu vou definir apenas a altura dele aqui, como 100%. 100%. E aqui eu vou salvar a nossa aplicação. Só que perceba o seguinte, quando a gente salva aqui como 100%, ele não mostra em tela para a gente. Por que ele não mostra em tela para a gente? Porque eu preciso passar aqui esse container com a altura total aqui dessa tela. Só que se eu vier aqui e apenas passar uma altura para ele como 100%, opa, faltou fechar, como 100%, perceba que ele simplesmente não vai continuar aqui com esse mesmo tamanho. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro do meu próprio React Native, eu vou chamar uma propriedade chamada Dimensions. O que esse Dimensions faz? Ele consegue pegar as dimensões da nossa tela, do nosso dispositivo. E aqui, eu vou fazer o seguinte, const, eu vou passar as chaves, porque eu quero desestruturar, beleza? Que a gente já aprendeu como a gente faz desestruturação. E aqui eu vou chamar, opa, na verdade ele vai ser igual a Dimensions.gets. O que é gets? Gets do inglês é pegar, por exemplo, quando as traduções literais do get, pegar. E aqui eu vou dizer o que eu quero. Eu quero pegar a window, que é a nossa tela, beleza? E aqui eu vou chamar o Rate, que é a altura. E aqui, dentro do nosso container, eu apenas passo aqui o Rate e beleza. Agora perceba que agora sim, ocupou toda a nossa tela. E quando eu faço aqui, eu posso agora sim, eu consigo rolar aqui o nosso aplicativo, beleza? Então tranquilo, agora vamos com o interesse da vida para a nossa aplicação. Então beleza, aqui o nosso aplicativo já rodando, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a estilizar aqui o nosso Text Input. Para isso eu vou quebrar ele aqui muitas vezes, para ficar mais fácil. E a gente vai agora aqui trabalhar com ele, beleza? Aqui primeiro o nosso Input de senha. A gente sabe que todas as senhas precisam ser escondidas, porque outra pessoa pode estar olhando a outra pessoa digitar a senha e isso não é bacana. E isso é muito simples, eu apenas passo a seguinte propriedade, Text Entry, Security Text Entry, beleza? E eu passo apenas dessa forma, sem passar nada, que automaticamente perceba que tudo que eu digitar aqui dentro, ele vai ser escondido, beleza? E aqui no nosso e-mail, ele vai continuar da mesma forma. Isso por questão de segurança, viu pessoal? Aqui a gente diz, Security Text Entry, beleza? Então tranquilo, vamos continuar aqui agora com a nossa aplicação, beleza? A gente já definiu aqui a estilização, a gente definiu aqui o Security Text Entry, e a gente vai agora definir também valores para a gente poder trabalhar com a nossa aplicação. Por exemplo, eu quero digitar aqui o meu e-mail e a minha senha, e eu quero que o meu aplicativo ele faça essa validação, se esse e-mail meu é correto, a senha também está correta e tudo mais. Detalhe pessoal, não é a melhor forma de ser feita. Geralmente quem é encarregado de fazer essa validação por questões de segurança é o back-end, tá bom? Porém, como aqui a nossa intenção é trabalhar com o React Native, a gente vai fazer essa validação dentro do nosso próprio aplicativo. Mas fica essa ressalva, que geralmente quem faz essa validação por questões de segurança é o próprio back-end, beleza? Então tranquilo, com isso em mente, a gente vai aqui agora continuar a nossa aplicação. E para eu salvar isso aqui, eu preciso trabalhar com states, que são estados, estou dizendo literalmente, são estados da nossa aplicação, que a gente vai conseguir capturar esses valores, e através desses valores capturados, desses textos capturados, a gente vai conseguir trabalhar com ele em nossa aplicação. Então para isso, aqui no React, eu venho aqui, eu dou um anvivo, eu chamo aqui as chaves, beleza? Abre as chaves aqui, e aqui eu chamo o useState, que é o que vai nos auxiliar a trabalhar com isso, beleza? Então aqui eu passo um const, que é um constante, que é um agente que definiu a variável constante, beleza? E aqui eu passo o colchetes, e eu vou definir agora a nossa variável, que vai ser a e-mail, beleza? E aqui eu passo uma vírgula, e eu defino o sete e-mail. O que é que isso faz? Aqui, deixa eu terminar aqui, para a gente já explicar o que é que isso faz. Isso aqui, eu passo igual, e eu chamo o useState, e eu vou iniciar esse useState, passando nada, apenas uma chave vazia. Então o que é que isso faz? Quando a gente quer utilizar os valores desse useState, a gente chama o e-mail, apenas o e-mail. E quando a gente quer utilizar, a gente quer alterar os valores deste e-mail, a gente chama o sete e-mail. De setar a programação, quando você vê algum sete, sete alguma coisa, você quer setar, você quer atribuir algum valor àquilo. E quando você vê get, get alguma coisa, você quer pegar aquele valor, você quer capturar aquele valor, beleza? Então isso é muito comum na programação. Então, a gente utiliza o sete e-mail para setar algo a ele, e o e-mail para poder utilizar os valores dele através do useState, beleza? Aqui eu vou apenas copiar e colar, e aqui abaixo, eu não vou utilizar mais o e-mail, agora sim eu vou utilizar o password. O que é o password? O password é senha em inglês, beleza? E, pessoal, um detalhe muito grande que é o seguinte, deixa eu definir aqui sete pessoas, que é muito desejável, é uma boa prática a gente trabalhar com variáveis, definir tudo em inglês, já que a programação, ela é toda definida em inglês, tá bom? Por que a gente faz isso? Porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consegue olhar nossa aplicação, consegue entender nossa aplicação e consegue trabalhar e dar manutenções na nossa aplicação, beleza? Então, por isso que é tão importante a gente seguir um padrão de programação e também programar em inglês, ok? Beleza? Com isso em mente, então o que é que eu posso fazer? Aqui no meu e-mail, meu text input de e-mail, eu venho aqui, eu passo um value, quer dizer valor, e aqui eu vou definir ele como e-mail. E na minha senha, eu vou passar também um value, e aqui eu vou definir ele como o password, beleza? Esse e-mail é esse e-mail, e esse password aqui é sobre esse password. Mas percebe o seguinte, se eu começar a digitar aqui, ó, e não vai acontecer nada. Por quê? Porque esse valor e-mail, ele tá vazio, e não tá sendo atribuído, enquanto eu digito aqui, não tá sendo atribuído nada. Mas é muito simples a gente passar por isso. Aqui eu vou passar o seguinte, onChangeText, beleza? Aqui eu vou passar igual, eu abro chaves, e aqui eu vou passar o seguinte, uma Iron Function, e aqui eu vou capturar o evento que for digitado aqui dentro, o text que for digitar aqui dentro, e eu vou aproveitar, eu vou passar o set e-mail, e eu vou definir tudo que for digitado aqui dentro desse meu e-mail, eu vou definir dentro do meu e-mail, e dessa forma ele vai me possibilitar, a toda vez que eu digitar aqui, ó, agora perceba sim, e tudo que eu digitar aqui dentro, eu vou conseguir capturar essa informação e setar dentro do meu e-mail. Da mesma forma, eu vou fazer aqui também, no meu password, onChangeText, eu abro as chaves, eu capturo aqui dentro o evento que for digitado ali, o text, e aqui eu faço a Iron Function, e agora eu vou definir agora o setPassword, e dentro dele eu faço o text que foi definido ali dentro, beleza? Então, dessa forma, eu consigo aqui agora capturar tudo que foi digitado aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai criar uma função, o que é uma função nisso? Função, com o próprio nome nisso, a gente vai atribuir alguma coisa a ela, a gente vai dar uma função para ela que ela vai fazer alguma coisa, ela é responsável por realizar funções, e a gente vai fazer através do Iron Function também. const é igual, vamos chamar aqui de handleLogin, beleza? Vamos chamar aqui de handleLogin, e aqui dentro a gente vai fazer uma validação. E aqui a gente vai chamar um alert, beleza? O que esse alert é? Esse alert é um componente do React Native, beleza? E aí a gente vai passar o seguinte aqui, alert.alert, beleza? E aqui a gente vai passar aqui agora, seja bem-vindo, e aqui a gente vai passar aqui agora o nome, o e-mail na verdade, beleza? E aqui, toda vez que a gente digitar aqui no nosso text orpestry, que é o nosso botão, assim que ele for clicado, para a gente capturar os eventos de clique nele, a gente vai fazer o seguinte, onPress, beleza? Esse onPress, ele vai executar alguma função, alguma coisa, a cada vez que ele for clicado, beleza? Que é o que ele sofrer um clique, e aqui a gente vai fazer o seguinte, a cada vez que ele sofrer um clique, a gente vai chamar o handleLogin. Opa, o handleLogin dessa forma, beleza? Então, aqui, vamos digitar aqui, Vinícius, Vinícius, é um e-mail que eu vou passar, Vinícius, arroba, dev, ponto com. Então, se eu clicar aqui em entrar, ele vai digitar para mim, seja bem-vindo, Vinícius, arroba, dev, ponto com, vamos ver? Agora sim, ele apareceu aqui para mim, seja bem-vindo, Vinícius, arroba, dev, ponto com. Bacana, né? Esse primeiro aqui, pessoal, o que significa esse alert? Esse primeiro, esse primeiro label, a gente chama de label, né? Esse primeiro texto aqui, ele vai ser o título do nosso texto. O segundo será como se fosse uma descrição, que vai aparecer mais abaixo, até um pouquinho menor, se você for ver. Esse aqui é um pouquinho menor, um pouquinho mais fraquinho, esse aqui é um pouco maior e um pouco mais forte. Também é a cor dele, é como se esse aqui fosse o título, esse aqui fosse uma descrição, beleza? Só que a gente precisa validar se esse e-mail é realmente, se essa pessoa realmente pode entrar nesse aplicativo nosso ou não. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui agora uma validação aqui dentro desse nosso, desse nosso handle login. E para isso, a gente vai fazer, trabalhar com umas operações lógicas. Como assim, operações lógicas? A gente precisa saber se o e-mail e senha, eles estão corretos. E para isso, a gente precisa fazer uma validação. Como assim, uma validação? Por exemplo, olha só, se o e-mail meu for se chamar vinicius.dev.com e a senha deles for 123456, então quer dizer que ele está logado. O usuário e e-mails estão certos. Mas agora, se não for isso, quer dizer que está errado. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Se for certo, ele vai aparecer, seja bem-vindo. Se não for, ele vai aparecer uma mensagem de erro. É isso que é uma validação na programação. Só que a gente vai fazer isso tudo em inglês. Por exemplo, se. Como é que se escreve se em inglês? If. E para a gente fazer a validação, a gente passa aqui, a gente passa entre parênteses. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o e-mail for igual, a gente define aqui o igual, igual. Igual a vinicius.dev.com. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai mostrar o alert. Quanto alert. Seja bem-vindo. E aqui, vamos colocar o seguinte. Seus. Seu login. Opa. Login e senha estão corretos. Beleza? E se não. Como é que se escreve esse se não em inglês? Else. Else. Opa. Else. Se não, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar o seguinte aqui. Vamos colocar ops. Bem bacana. Ops. Vou desclamação. Seu login e senha estão incorretos. Beleza? Qual que é o ponto final tem nos dois? Só que a gente precisa validar aqui, não só o e-mail, mas também a senha. Então, o que a gente faz? Dois ex-comerciais. Se o e-mail for igual a vinicius.dev.com e o password, que é a senha, for igual a 123456, faz isso aqui. Se não for, vai fazer isso aqui. Então, é apenas isso, uma validação. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vinicius.dev.com. Vou colocar isso aqui, não. Vou colocar aqui qualquer coisa aleatória. Beleza? E se eu der aqui, ó. Ops. Seu login e senha estão incorretos. Agora, vamos fazer o seguinte. Meu e-mail vai ser vinicius. Opa. Vinicius.dev.com. E a minha senha vai ser aquela mesma ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, agora eu vou colocar entrar. Seja bem-vindo. Seu login e senha estão corretos. Então, olha só que bacana. Agora, vou colocar aqui um 5. E aqui, eu vou clicar em entrar. Ops. Seu login e senha estão incorretos. Então, veja só que bacana, pessoal. A gente acabou de fazer uma validação se o nosso e-mail e se a nossa senha estão corretos de uma forma muito simples no React Native. Então, a gente deu vida para a nossa aplicação. A gente está colocando e-mail. A gente está colocando nossa senha. A gente está validando se isso realmente é correto. E quando é correto, a gente mostra a mensagem que seja bem-vindo. E quando não é correto, a gente mostra uma outra mensagem. Uma mensagem de erro. Então, aqui, isso é uma operação lógica. Operação lógica, como a própria palavra disso, é lógico. É lógico que se o e-mail for vinicius.com. E também, se a senha for 1, 2, 3, 4, 5, 6. É lógico que ele está correto. Mas, se não for isso, é lógico que ele está incorreto. Então, não pode aparecer mensagem de sucesso. Tem que aparecer uma mensagem de erro. Então, é simplesmente isso. A programação, ela é muito lógica. Se ela tem que fazer alguma coisa, ela vai fazer. Se não, ela vai fazer outra coisa. Bacana? Ele é dessa mesma forma que as grandes empresas fazem. O Facebook faz, o Instagram faz e o próprio seu banco faz. Por exemplo, se você vai no lugar, você vai passar seu cartão de crédito, você vai entrar no aplicativo deles. Se a senha sua não for a senha correta, eles vão te barrar. Eles não vão deixar você passar. E é essa mesma validação, dessa mesma forma. Claro que, como eu expliquei, não é feita lá no front-end. Não é feita lá no seu aplicativo. É feita lá no back-end. Porém, vai ser da mesma forma. Se o e-mail dessa pessoa for certo, se o número, se a senha que ela está digitando no cartão de crédito for correto, vai deixar ela fazer aquela compra. Se não for correto, não vai fazer. Então, agora você faz o seguinte. Toda vez que você for passar seu cartão de crédito em algum lugar, pensa que em algum lugar tem o IF e em algum lugar tem o ELSE dizendo se você pode ou não fazer aquela compra. Beleza? Então, é isso, pessoal. Agora, deixa aqui tirar esse número 5 aqui. Vamos deixar aqui agora nossa mensagem de seja bem-vindo. Seu login e suas senhas estão corretas. E agora sim, eu me despeço com esse mini curso que eu tentei passar aqui o mais simples possível para vocês, para vocês terem o maior ganho, o maior proveito. Beleza? A intenção é fazer uma coisa aqui bem do zero para pessoas que talvez nunca tiveram comunicação com a programação. Beleza? Talvez você já tenha comunicação com a programação e também te auxiliou. Mas, se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou fazer questão de poder estar ajudando vocês, fazer questão de poder estar ajudando vocês. E agora sim, falar para todo mundo que você conseguiu criar um aplicativo, que você é um desenvolvedor de aplicativos. Assim, a partir de agora, você já é um desenvolvedor de aplicativos. Beleza? Fico por aqui. Não se inscreva em se inscrever no nosso canal. De também fazer parte da nossa rede social lá no Instagram. Beleza? Vou deixar aqui o arroba disponível para vocês poderem estar nos seguidos. E, como eu falei, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou poder estar seguindo vocês. Beleza? Fico por aqui, pessoal. Até o próximo mini curso ou até o próximo curso. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.